Alô, alô, rapaziadinho, eu voltei de novo naquele repique sarradeira boladão gostosão como vocês conhecem, tá ligado? Então, rapaziadinho, aqui é o repique. Me pediram tanto, tanto, tanto pra eu fazer um... Um react da compilation do Dudu, mano, que eu vou fazer um agora pra vocês, porque vocês vão... Vambora comigo pra ver qual vai ser? Espero que vocês gostem, porque se me encheram o saco, então vambora. E cobra 17 minutos, né, do parque? Um, 17 minutos, mano, vou gravar um podcast, viado. Um filme na minha vida tem menos tempo que isso. É ainda? Deve também, não. Salve, salve, família. Hoje vocês assistiram o incrível ano do Dudu. Com certeza ele é um dos melhores MC de batalha desde 2018, sempre fazendo animais de alto nível. Então trouxe essas animais dele... Mas compilation, devem ser lá... Talvez você sinta a falta de alguma batalha... Pra aparecer ali, certo? É mesmo? Coisa eu já usei em outros vídeos, então ficaria muito repetitivo, mas eu dei não fazer isso. Mas o vídeo tá muito show, tá legendado. Eu espero que vocês gostem do vídeo, o fiz com muito carinho. Então já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, fortalece nos comentários, deixe sua opinião sobre o que você achou desse vídeo. Beleza, família? Tamo junto, assista o incrível ano do Dudu. Aquele treino, ele finema, tá ligado? Não, não, pique-se mesmo ali, pô, a criança tem que saber, né? Às vezes a gente tá num dia péssimo, tá num péssimo momento, e a gente, na batalha, tá ligado? Às vezes por ter um certo reconhecimento, às vezes por ser, tá ligado? Do ano, as pessoas não levarem aquelas minhas como se fossem minhas boas de qualquer pessoa, tá ligado? Não escutarem o vídeo do ouvido, se tratarem só com alguém, eles saem. Deu um papo na loja. Desde quando ele era pequenininho? Ó, começou a batalhar com... é um documentário. É isso aí, é um documentário, é bagulho. Ó o birubiru, vem só o birubiru, né? São birubiru. Eu... Fala lá pro Leuzinho não, hein? Ele é o Bicara. Ele é ele de cabelo doiro. Ah, tá bom. Você corta isso na restrição, né? Não, não. A foda, assim, é? E aí, eu te acho, meu amor, que me joga na hora da pontura. Eu volto reinar no jacaré, é um ponte, não acoste. Ei, não marca nessa roupa, cuide, cuide, refocos, e bom é melhor só acalmar. Falou que eu sou bom, falou que eu sou bom, não precisa repetir o sangue, não sei reba-bar. E aí, eu te acho, meu amor, que eu sou bom, 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 eu sou E você mandando o dedo não chega no correio Eu não sei que você não é ninguém também A diferença entre nós e nós é que você fica abaixo na cabeça Que eu sei fazer que eu gosto também Eu faço parte também quando eu falo não me abalo Quando me aponta no dedo A diferença é que eu falo conto com outro mundo Eu não fico com aquele segredo Sabe porra mim? Porque quando o martelo vem o pior Diz de pego é os falsos, a unidade Que não serve a ti, que tem quem tem a porra do ego Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu sei que eu sei, aprendi Eu não sei que eu vou adantar no mal Levanta o arroi, desce o mundo Eu vou adantar no sinal Eu vou adantar no sinal Eu vou adantar no mal, sabe por que tudo eu vou se explicar nesse instrumental Ele não pode adercer, ele não me leva a mal Ele me conhece, eu sei a menor da rima, ele sabe do cal Ele não sabe quem é tu Mas sabe que pode, vai Ele me conhece como o cara que tava no ar Que anos alcance eu tava no 0, 21 Eu te conheci, tu vim pra chutar como o sombêro Ele... Olha, ele me cateu mal, mano Ele não me conhece, eu já tô Ele me conhece, eu já tô Ele me conhece como quem tirou quem tava mentindo Tinha que cantar no mal, não me enganar Uma resposta bala, como eu vou chegar Essa história de novo é pra chutar Eu só quero conforto e minha mãe vem do caldo Eu não sei que você tá lento Ela vai morrer se você tiver um piloto Gravou, meu irmão no modinha, filho Mas certou o modinha dele Vai morrer, tá bom? Ele se faz ir, né, filho Eu virei com o César e ele é meu Deus Agora eu virei, saia de nível grande Ah, tá E essa fã desse boné também pode ser azul Sabes por que te mostro prioridade Diz todo no alí Nossa modalidade César é bom pra caralho, isso tá normal Apenas pra mim é fichinha Ele sim que é o meu rival Ah, é meu Deus Não chama ele pra caralho Pra ele pra me ajudar Sua vida fica, ele me ajuda Ah, tem bom também Papo da Bíblia Agora é bravo Ah, tem muita atividade Mas agora tá cadenta Tem uma delineada Tem muita atividade Meu filho, essa bota Que me exerce em alma É uma treta Apolo, o que é você? Apolo, o que é você? Apolo, o Dudu Passa luz do tarudo para irmão A diferença entre o Rafa Amorelo e o Apolo e o Dudu É que o Rafa e o Dudu tem um milhão Não, 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 não Não, porque tem caixão de plástico Tem Tem caixão de plástico É, tem que ver E a gente vê Sim Minha grande Parece um dos Ah Rafa e o Dudu Não, 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 não. Olha o filho Brinca, né? Brinca, brinca de um mar Caralho, mano, esse pai, mano Bom É uma boa também, né? É uma boa, mano Acho que o seu exato é indo pra você mesmo Ei, é melhor você não reparar Mano, sabe que o seu mais que eu gosto? Eu vim da favela, sou feito contra esse artista Isso é muito mais do que eu acessi de sorte Estão de luta também, né, papai? Se você tá ligado nessa base, você tá meio ceguinha É que você fala que no todo tem muito esporte Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não Você tá na sua perfeita falando com os caras Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tudo Infelizmente você sabe, mano, eu tenho que admitir Que essa luta é natural aí do tudo Esse papo de bala de tempo, eu me perdi a distância Por isso que eu sempre repito o tempo toda hora Ei, eu sei quando eu conversa difícil, mas mesmo Eu te ganho do vídeo que você começou agora Não Por isso que eu não admito, falha Isso aqui é muito diferente Uma pena, o que tem outros anos é a quanto de navalha Demorou, mano, você tá ligado aí Ei, ei, relaxa que chato, sempre eu tô Faz nada que quiser Esse foi ó Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Ele é bravo, mano Ele é bravo, mano Junto pra discutir Eu tenho que responder reduz римas no primeiro volume Jون Ele é da equipe Eu te fio, mano Você falou que eu sou desculpe Eu posso te divertir Eu personalize que é muito difícil Assim que você não desenrola É claro que onde tem O disco de cintura É o rap, é o reino É, é uma cintura de bola A cores acente Centelo Mas o rima, agora sabe ? Eu Couriculusado E o exaggerate Ele é equalizado Fica pra caralho, Liel Fica pra caralho, Liel Puta que pariu, meu Caralho Fica pra 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 caralho Eu não tô em batalha e sabe o quanto eu discutei? Eu disse lá, meu rei, seu irmão Luís, seu irmão Luís Eu quero que você consiga chegar Sabe por que você quer chegar no meu nível? Por que eu tô agente? Eu disse que você tá vendo, pra mim é indiferente Seja mais compresente E você pode tirar o que eu quiser Não entra na minha mente Eu sou uma batalha, filho, não faço isso Tome para a família, que é curada aí Ela veio pra dizer vencer É por isso que eu não posso fazer, eu não peço pra você Eu sou uma batalha, filho, não vou dar decorado De perder o fim da mãe E essa é a mesajada Porque eu tenho a força, mãe, o HD mudou de volta Eu sou uma batalha, filho, não sou uma batalha Tudo bem, é SST Eu sou uma batalha, filho, é SST Eu sou uma batalha, o HD tax Mais rápido que você Porra Esse moneca é possuído, velho Se você me diz e virou passado Eu não entendi que tipo de referência O que te vejo que você tá vendo Mano, se uma área é atípica Se eu não visite pra derrubar E você morre do veneno O que você deve música depois agora? Mano, essa aí é a sorte No meu caso não é o elixir da vida eterna Pois a vida eterna Já a vi seguir, mano, esse é o elixir da morte Essa não é a minha mortalidade Na verdade, mas eu fico a minha verdade Depois eu tô falando um monte de medo Eu vou me definir, eu trafassou Mas não trafassou, não tem a minha humildade Ah, ele tá maluco Me dá um minuto, velho Aí, é o último anime Não, mexer com o rolo é foda Tomou no botiquinho Tomou sem vasilhar no cu é dentro, filho Acabou, acabou, acabou Porque, tipo assim, não precisa falar que o cara é foda, né, mano Porque vocês já estão ligados Senão, fodeu Confirmação de quando o cara é corno Então, aquele pique, rapaziada Sem mais delonga, vou falar o que, né, mano Dudu amassa, tá ligado O cara parece que nasceu pro bagulho, tá ligado Tipo assim, mano O cara não indaga um segundo Às vezes tu nem sabe o que o cara tá falando Mas o cara com o mesmo Esbagaço com o dos outros, tá ligado Entrando sem vasilho Neregaço é tudo Sem mais delonga, papai Sem muito o que falar Mano, parabéns pro Dudu aí, tá ligado Aquele pique, eu vou meter o pé Porque quando vocês viram aqui agora Confirmação de segundo Vou ter que, ó Comer canela, filho Ferra É, né, né